Oi, tudo bem? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez na sala de leitura. Você já sabe que antes de começar eu sempre faço a minha autodescrição, então vamos lá. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos, castanhos escuros. Hoje os meus cabelos estão presos, estou usando uma faixinha na cor verde e branca, usando uma blusa marrom bem clarinha. Atrás de mim tem uma parede azul com linhas brancas e objetos decorativos. Agora vamos começar? O Palácio do Imperador da China era uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo. Construída em mármore branco, possuía torres de marfim, paredes revestidas com tecidos de cores variadas e quartos decorados com ouro e prata. Era realmente uma maravilha. O jardim também era de enorme beleza. Nele cresciam flores raras e belas, muito perfumadas. Havia inúmeros rios e lagos, onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Para além do jardim se estendia uma mata e chegava até o mar e no interior dela vivia um roxinol de canto único. De sua pequenina garganta saiam melodias tão emocionantes que faziam chorar quem escutasse. Turistas do mundo todo iam admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas quando ouviam o canto do roxinol, todos admitiam que aquilo sim era a coisa mais bonita e rara do grande império. Entre os visitantes havia escritores que, ao retornar às suas pátrias, escreviam livros a respeito do prodigioso pássaro que vivia no centro da mata, próximo ao palácio imperial e dedicavam a ele os maiores elogios, muito mais do que a maravilhosa casa do imperador chinês. Um dia um daquês de livros chegou às mãos do imperador. O soberano o leu e ficou ao mesmo tempo surpreso e enfurecido. Mandou logo chamar o primeiro-ministro. Incrível! Num bosque que faz divisa com os jardins imperiais vive um roxinol cujo canto é incomparável. E eu o desconheço. Tive que ler um livro estrangeiro para aprender que a maior maravilha de meu país é um pássaro de voar de ouro, e não esse meu soberbo palácio. Diga-me, por que não fui informado? Eu também ignorava o fato, meu senhor, respondeu o primeiro-ministro, assustado com a ira do imperador. Mas vou descobri-lo. E que seja muito breve. Nesta noite mesmo, o roxinol deve cantar somente para mim. O primeiro-ministro iniciou as buscas, interrogou príncipes e nobres, guardas e cavaleiros, mas ninguém sabia da existência da tal árvore. Sem nada a descobrir, o primeiro-ministro voltou ao imperador. Meu senhor, não se consegue encontrar o tal roxinol. Talvez não exista. Talvez seja apenas uma invenção do autor do livro. Mas o imperador não quis explicações. Exigia o prodigioso roxinol. Ou naquela noite, o roxinol cantava para a corte ou o primeiro-ministro seria punido. O pobre homem recomeçou a percorrer ruas e praças, perguntando a todos sobre o tal pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que comentou O roxinol? Conheço sim. Às vezes à noite, paro no bosque para ouvir o seu canto maravilhoso. Tenho uma voz tão bela e harmoniosa que chega a chorar de emoção. Poderia me ajudar a encontrá-lo? Claro que sim, excelência. Imediatamente, ele mandou organizar uma comitiva de cavaleiros e cortesãos Para, sob a orientação da serviçal, ir procurar o roxinol na mata. Estavam andando já há algum tempo, quando se ouviu um mugido. Os cavaleiros pararam, curiosos. Deve ser o roxinol cantando! Que voz agradável! Entendeu? Esse foi o mugido de uma vaca, riu a mulher. O roxinol vive mais longe. Após longa caminhada, a serviçal parou em frente a uma árvore E mostrou uma ave minúscula, de plumas acastanhadas, E saltitava entre os galhos. Ali está! Aquele é o roxinol, o pássaro de canto comovente. O primeiro-ministro e seu secto ficaram desapontados com o aspecto modesto do roxinol. Nem de longe sua aparência era comparável à beleza do palácio. Porém, quando escutaram sua voz, todos ficaram encantados E convidaram-no para ir à corte. O roxinol aceitou o convite. Foram feitos grandes preparativos para a sua chegada. Flores por toda parte, assoalhos encerados e brilhantes E uma gaiola toda de ouro no meio da sala do trono Para o pequeno e ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava com impaciência o momento Em que escutaria as maravilhosas melodias que todos comentavam. Assim que chegou, roxinol pousou sobre a gaiola Olhou com respeito o ilustre anfitrião, o imperador da China Seu canto era tão comovente que o imperador chorou emocionado Terminando o concerto, ele disse para o roxinol Fique comigo para sempre, para minha felicidade Em troca terá tudo o que pedir, tudo o que mais o agradar, tudo o que quiser Majestade, respondeu o passarinho Enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos Isso para mim é a recompensa maior Não peço mais nada Se vossa majestade assim o deseja, estou pronto para abandonar a mata E alegrar sua vida com a minha voz, sempre que quiser E assim o roxinol ficou no palácio Abrigado na gaiola de ouro pendurada nos aposentos do imperador Cantava frequentemente para seu amo E uma vez por dia, dava um passeio no jardim Mas preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro Um dia, o imperador da China recebeu um presente de seu amigo O imperador do Japão Um maravilhoso roxinol mecânico, tudo de ouro Suas asas eram enfeitadas com diamantes A cauda exibia safiras E os olhos eram de rubis Bastava girar uma pequena chave E o roxinol mecânico cantava uma linda melodia Porém, o roxinol verdadeiro cantava com um coração E o outro com molas e cilindros de aço As duas vozes não combinavam O imperador se aborreceu Que o roxinol mecânico cante sozinho Ordenou Trinta vezes seguidas O belo brinquedo repetiu a mesma melodia Sem mudar uma nota sequer Entre aplausos e elogios da corte que o ouvia Na trigésima primeira apresentação O imperador disse que já era o bastante E agora? Que cante o roxinol verdadeiro? Ordenou Mas o passarinho não foi encontrado Aproveitando-se do descuido geral Tinha voado pela janela aberta em direção à mata Onde sempre vivera em total liberdade Mas o imperador não ficou triste Pois afinal já estava satisfeito com o roxinol mecânico Para que todos os súditos admirassem seu roxinol Permitia um espetáculo público Muitos se desdumbravam Mas quem já ouvira a voz do roxinol verdadeiro na mata Não se convenceu A enorme diferença entre os dois Não importa a opinião dos outros O imperador a cada dia que passava Ficava mais animado com aquele extraordinário brinquedo O aparelhinho repousava em uma almofada de seda Ao lado da cama do soberano Que a cada momento lhe dava corda pontente Com aquele canto sempre igual Certa noite o delicado mecanismo se rompeu Produzindo um ruído estranho Foi então que o imperador mandou chamar Um experiente relogioeiro Que encontrou uma mola quebrada E trocou-a Mas avisou o imperador Que o mecanismo já estava bem gasto E que o roxinol mecânico Só poderia cantar uma vez por ano Para evitar que quebrasse definitivamente O imperador ficou muito triste com isso Mas foi obrigado a seguir o conselho do relogioeiro Passaram-se os anos E um dia o imperador adoeceu gravemente Repousava entre seus lençóis de cetim E as cobertas de seda bordadas Mas, apesar de tanto luxo, estava só Nobres e ministros discutiam a sucessão ao trono Médicos pesquisavam novos remédios Para receitar ao ilustre doente A criadagem dormia Ninguém fazia companhia ao enfermo Em certo momento O imperador abriu os olhos E viu a morte sentada ao seu lado Em seu assustador manto negro Encarando silenciosamente Entendeu que chegaram a sua última hora E então se virou para o roxinol mecânico E sussurrou Cante Suplico-lhe Cante Quero escutar sua voz mais uma vez Antes de morrer Mas o roxinol permaneceu calado Não havia ninguém que lhe desse corda E ele sozinho não podia cantar De repente Uma melodia muito doce Internecedora Ressoou nos aposentos No parapento da janela Estava ele O roxinol verdadeiro O passarinho Soubera da morte inevitável do imperador E vier a trazer-lhe seu consolo musical Ainda que sem ouro Brigantes Safiras e rubis A morte Também se pôs a escutar Aquele doce canto E quando o roxinol se calou Pediu para que continuasse A música Se espalhou pelo amplo aposento E a cada nota O imperador se sentia melhor e melhor Enquanto isso Dona morte Foi se afastando devagar Repouse agora majestade Disse com carinho o roxinol Amanhã Acordará orado E ficou ali Com seus gorjeios Entuando uma suave canção de Ninar No dia seguinte Ao despertar O imperador se sentia bem E se levantou O roxinol Ainda estava no parapeito da janela Meu salvador Disse-lhe o imperador Fui ingrato com você Ao preferir o roxinol mecânico Mas agora Pretendo me desculpar Vou destruir aquele tolo brinquedo Se quiser Mas peço Que nunca mais me abandone Não me peça isso Respondeu o roxinol Vou ficar com muito gosto Junto de vossa majestade Mas com a condição De não me prender mais na gaiola Deixe-me livre Permita Que eu viva nos bosques Virei cantar sempre que quiser E também De contarei tudo que vejo No seu império Assim Saberá das injustiças Que devem ser punidas E das boas ações Que merecem ser recompensadas Seu povo poderá ser bem mais feliz O imperador concordou E o roxinol foi embora Mais tarde Na hora em que os cortesãos Médicos e empregados Entraram no aposento do doente Temendo encontrá-lo morto Viram-no em pé Alegre, feliz E bem disposto E nunca souberam Nem sequer imaginaram O motivo De tal prodígio Você gostou da história? Ah, eu tenho certeza que sim Porque essa é uma das histórias Mais lindas Que eu já contei E com uma bela lição, não é? Nos vemos no nosso próximo encontro Um beijo